Para sempre vou te amar TH, assim como o Brasil todo te ama, Tiaguinho, é para você esta Sou o teu fã, Tiaguinho, além de tudo você também é o meu ídolo Amo você, não escondo isso não, você acertou escolher essa profissão Que contagia e também inspira bilhões de brasileiros com sua ousadia e alegria Amo você, não escondo isso não, você acertou escolher essa profissão Que contagia e também inspira bilhões de brasileiros com sua ousadia e alegria Para sempre vou te amar, TH, TH, para sempre vou te amar Para sempre vou te amar, Tiaguinho Para sempre vou te amar, TH, TH, para sempre vou te amar Para sempre vou te amar, Tiaguinho Você é merecedor de tudo que conquistou E vai conquistar com humildade e batalhar Dizendo sempre é alto, mas eu vou pular Em nome de todos os seus fãs e admiradores E fiz esta canção para te parabenizar Espero um dia eu poder te abraçar Espero um dia eu cantar pra você Espero um dia eu poder te dizer Espero um dia eu poder te dizer Pra sempre vou te amar, TH, 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 para sempre vou te amar Pra sempre vou te amar, Tiaguinho Pra sempre vou te amar, D-H, D-H Pra sempre vou te amar, eiê Pra sempre vou te amar, Tiaguinho Tchau, tchau